4 horas e 34 minutos, saúde também, o assunto do comentário do Cláudio Brito, uma boa tarde, Brito. Boa tarde, André Machado, boa tarde, ouvintes do Chamada Geral de Segunda Edição. O material preparado e trazido pela Renata Colombo e pelo Igor Carrasco falam por si, são suficientes, dispensa-se até o comentarista. Mas, por quê? Fatos gritantes, escancarados, a mostrar que tem razão o senhor Alexandre Brito, que dirige o hospital de Viamão, onde aconteceu dos fatos emblemáticos mais recentes, o primeiro desta série, aquela moça que quebrou o vidro da recepção, discutindo, debatendo, fazendo esse confronto entre hospital versus saúde básica no posto de atendimento, ele fez uma referência que agora fecha com os fatos. Ele disse que há carência de médicos pediatras. Ele disse que no tema da pediatria, e não era o tema daquele caso, mas depois examinando-se o todo, ele trouxe o drama da pediatria, é uma especialidade com carência de profissionais. Disse isso com toda clareza. Não bastasse essa carência, ele disse, olha, eu não consigo contratar pediatras, não há pediatras, os pediatras não querem trabalhar no SUS ou o que seja. Nós temos ainda um congresso que é muito mal trabalhado, quer dizer, todo mundo tem direito a ir a congresso, seminário, aperfeiçoamento, mas não com prejuízo do trabalho, tem que se fazer um escalonamento, não pode, como tu dissesse há pouco, todos estarem ao mesmo tempo no mesmo lugar, não sendo o lugar do trabalho. Por mais que seja justificável, necessário e até obrigatório buscar o aperfeiçoamento, que todavia não é no congresso que se encontra, né? Aperfeiçoamento é em pós-graduação. O congresso é um debate de ideias, tudo bem? Possibilidade de conhecer novas técnicas, né? Exatamente. O congresso poderá instigar e determinar, olha, tive uma notícia nova no congresso e agora vou buscar um curso e um período de residência ou o que seja para me aperfeiçoar. O congresso, por si só, não aperfeiçoou ninguém. Titulação de congresso não coloca ninguém em lugar em que se exija um MBA, uma especialização, um mestrado ou doutorado. O congresso tem outra finalidade. Enfim, se não é do pediatra ou de qualquer profissional a obrigação da substituição, e eu creio que não a seja mesmo, de qualquer maneira, e aí vai recair sobre os gestores, eles têm que ter esse controle. Quem vai, quem pode estar autorizado a sair e quem virá para substituir. Para o Chamada Geral, segunda edição, Cláudio Brito.